And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Só que tá servindo pra vocês, mais um vídeo aqui para o canal E hoje com mais um unboxing de um jogo aqui que eu recebi da Maurus Games, beleza? Se vocês forem comprar alguma coisa aí, utilizem o cupom ative, pois vocês vão ganhar aí 5% de desconto em qualquer compra no site, beleza? Bom, bora lá mano, abrir aqui o jogo, na verdade a embalagem aqui, tá, dá pra abrir aqui de boa Eu tirei só o endereço aqui, tá, e está aqui mano, ó, veio muito bem embalado mano Veio com plástico bolha aqui, tiveram algumas coisas aqui dentro Deixa eu só ver se eu posso mostrar isso, ó, o jogo é o Quantum Break Como vocês estão vendo aí, vamos ver o que é isso daqui, tá, isso daqui é um cartão apenas Então está aqui ó, pra quem não conhece, Maurus Games, velho Está aqui o cartão, o cartão, o cartão E aqui atrás também tem o endereço e o telefone deles, tá, tentar focar aqui Não está querendo focar, não estou utilizando a câmera Pois ela está sem bateria, mas acho que dá pra ler de boa aí Claro que eu vou deixar aqui na descrição também o site, beleza? E está aqui mano, está aqui o Quantum Break Vocês podem ver aqui totalmente em português E vamos ver aqui, o conteúdo inclui extra Download do jogo completo, Alan Wake Dois pacotes e complementos Então é isso aí mano, aqui atrás também, ó, vocês gostam de ver, né Essas capas de jogos Eu não faço tanto unboxing, velho, pois A maioria dos meus jogos, né, que eu compro são mídias físicas, né São mídias digitais, quer dizer, tá Então vamos abrir aqui o jogo E ver o que vem dentro Provavelmente não deve vir nada, né Mas vamos dar uma conferida aqui Eita, faltou abrir aqui, pera aí Boa, agora foi Veio somente o... Um folhetinho, né, dizendo aí que o Alan Wake está disponível para o Xbox One Na retrocompatibilidade E tem uns conteúdos aqui que podemos baixar também Tem um código aqui atrás, deixa eu só tampar ele Tá, tampei aqui o código Para resgatarmos ali, né, no Xbox One, beleza E aqui temos o jogo Bom, da hora, né Achei legal vir pelo menos o Alan Wake do 360 Isso daí já tinha acontecido, né, em alguns jogos Como Just Cause, Gears, também já tinha acontecido isso Está aqui o CD, mano, bem bonito o CD E ainda hoje já deve começar a série, tá Esse um box está saindo às 9 horas E todos os dias, né, às 9 horas vai ter série aqui do Quantum Break no canal, beleza? Deixa eu só baixar aqui Para ficar legal, beleza Assim está bom, mano Mas bom, galera, então é isso Eu vou ficando por aqui Como eu disse, velho, dê uma olhada aí na descrição, tá No site da Mauro Nem que vocês forem comprar, sei lá, velho Dê uma olhada para vocês verem o preço Conhecerem o site E, como eu disse, tem jogos em mídia digital Tem jogos em mídia física E tem jogos aquele De códigos, né Vocês compram o jogo, eles te mandam um código Vocês baixam aí no Xbox ou no PS4 E tem também videogame, acessórios e muitas coisas, tá Então dê uma olhada lá, tá Pois vale muito a pena Eles também têm um chat online Para vocês tirarem aí qualquer dúvida, beleza? Então é isso Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar a divulgação no canal Se inscreva, caso não seja inscrito É isso Muito obrigado pela visualização E até mais Não conhece o aplicativo Ative Gamers? Baixe gratuitamente na Apple Store Ou no Google Play Para o seu celular ou tablet Veja os vídeos de uma forma simples E interaja nas redes sociais do canal Links e informações na descrição do vídeo